É treta, colegas, é treta! E mais novidades sobre o caso Nego do Borel, Lisa Barcelos e Duda Reis. Tô trazendo tudo em primeira mão pra vocês, colegas. Olha, tá uma loucura. Sábadoite, Tia Adri tá aqui. Tô cansada para um, mas tô aqui pra atualizar vocês de tudo, gente. Rolaram algumas coisas após o pronunciamento da Lisa, gente. Inclusive, a Vavá, que é a melhor amiga da Duda e que, né, expôs toda essa história e falou que Lisa mentiu. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E muitas novidades sobre o caso Nego do Borel, Lisa Barcelos e Duda Reis. Gente, olha, o assunto não para. Cada hora sai uma coisa diferente. Hoje vai ter um outro vídeo aqui no canal sobre um outro assunto que eu preciso trazer a treta dos outros coleguinhas, né, colegas? Porque esse caso tá tomando tanto tempo que eu acabo não conseguindo trazer as outras tretas. Mas, ó, vou trazer pra vocês, inclusive, descobrir um nome que vai estar no Big Brother que vocês vão se chocar, que é dos X que vocês gostam. Então, ó, se preparem, colegas. Mas vamos focar, então, nesse vídeo, nesse caso, gente. Vamos começar com o Nego do Borel. O Nego se pronunciou de novo. Lá nos stories dele, gente, ele pareceu bem abalado e tal. Falando de novo, né, sobre a questão da arma que a Duda, né... Gente, tá tudo no boletim de ocorrência. Eu prefiro não entrar em detalhes do boletim da Duda aqui porque são coisas bem pesadas. Mas a Duda, uma das coisas que ela pôs no boletim de ocorrência é que o Nego tinha uma arma na casa dele e tudo mais. E aí ele fala que é uma arma, né, que não tem nada a ver, que não é bem uma arma e tudo mais. Ele explica essa situação. E se vocês repararem, ele fala, gente, sobre a situação sem citar o nome da Duda. Por quê? Porque ele foi proibido pela justiça. Ele não pode citar o nome da Duda. Ele não pode citar o nome de nenhum parente da Duda. E ele não pode marcar a Duda ou algum parente dela, gente. Então, a justiça já determinou isso e ele não pode mais citar ela. Então, ele falou sobre o caso, mas ele falou meio que sem falar, sem citar o nome dela. Vou jogar o que ele falou e depois a gente comenta. Joga! Oi, gente. Passando aqui pra dizer pros meus fãs, que eu tô um pouquinho melhor. Meus amigos estão aqui comigo, aqui em casa, me acompanhando, minha família. E a gente tá aqui correndo atrás. A minha equipe tá toda correndo atrás, toda se movimentando de tudo aqui no meu jurídico. E em breve, em breve, marquem o dia de hoje, eu vou poder mostrar, provar toda a verdade pra vocês. A gente tá juntando tudo, tá pegando tudo. A gente tá muito dentro da lei, muito correto. Sabe, gente? Pra poder provar pra vocês que tudo isso... Hoje, a polícia esteve aqui em casa, como eu já disse de manhã. Eles vieram aqui. E eu super autorizei a entrada deles na minha casa. porque eu sou um cara que eu sou muito correto. Sou muito correto nessa base da lei e tudo mais. Ainda mais que eu tô sendo acusado de estar envolvido com o tráfico e tudo mais. Eu já falei aqui, eu acho em alguns lugares que eu conheço... Eu conheço traficantes, eu conheço polícia, eu conheço milícia, eu conheço bandido, eu conheço tudo que é tipo de gente. Sendo que isso não quer dizer que eu faça as mesmas coisas que eles fazem. Enfim. Então é isso. A polícia veio aqui. A polícia levou um fuzil que tava aqui, que eu fui acusado, que tinha uma arma dentro da minha casa. Sendo que era uma arma de iSoft. E ela sabia disso. Mas tá tudo bem, tá tudo na mão de Deus. E também outra coisa, eu quero... mandar um super... um super beijo aqui, um super abraço pra todas as pessoas que gostam de mim. Os moleques do Sinal também. Eles sabem dos momentos que a gente já viveu, tipo, das coisas que a gente já fez. Sem eu estar filmando, tá ligado? Já fiz por amor, porque eu gosto, gente. Entendeu? Mas é isso. Muito bom. Quero mandar também um abraço pra todas as comunidades do Rio de Janeiro também, do Brasil. É... Que tá chegando aqui muitas mensagens de apoio. E... E é isso. Um beijo, gente. Vou sair aqui agora e como eu disse pra vocês, em breve, vocês saberão da verdade. Tá na mão da justiça. Tá na mão do juiz. Tá na mão da polícia. Enfim. Tá bom? Um abraço. Ano que babado rosa. O que vocês acharam, gente? De mais esse pronunciamento do Nego do Borel? Eu acho, gente... Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Nego fez o pronunciamento oficial e ele colocou vídeo 1 e eu falei pra vocês e vai ter vídeo 2, vai ter vídeo 3. Só que como ele foi calado pela justiça, gente, ele não pode mais citar a Duda. Eu não sei se ele vai continuar fazendo os pronunciamentos, gente, porque, né, a justiça não permite. Então, vamos aguardar, vamos ver se ele vai falar sobre isso ou não. E aí, gente, olha que curioso. A Erika Belchior, pelo que eu entendi, gente, a Lisa... Lembra aquele áudio que ela mandou falando das coisas sexuais que ela fez com o Nego do Borel? Do tamanho do não sei o que? Ai, gente, aquele áudio, né, pesadíssimo que a Lisa mandou pra uma amiga dela que vazou e que começou toda essa treta? Falaram que esse áudio a Lisa mandou pra Erika, que é uma amiga dela, né? E parece que realmente foi pra Erika. Mas aí tava todo mundo acusando a Erika de ter vazado o áudio da Lisa. E a Erika negou tudo. Eu vou jogar o pronunciamento da Erika, mas eu vou ler com vocês. Joga! Eita, colegas, ó, que subcelebrities postou. Vamos ler, então, o que a Erika falou. Nota de esclarecimento. Oi, gente, esperei o melhor momento para eu me pronunciar, pois não estava sabendo lidar com tudo isso. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas me xingando, ameaçando, sem nem mesmo saberem a verdade. O áudio que a Lisa me enviou vazou, mas deixo claro que não fui eu quem divulgou e espero de coração que a verdade apareça. Infelizmente, esse mundo da internet é sujo. Minha relação com a Lisa não mudou. Está tudo bem entre a gente. O que me tranquilizou foi saber que ela está do meu lado e mais uma vez digo que não fui eu. Desde já, agradeço a atenção e compreensão de todos. Que coisa, gente, mas se a Lisa enviou para a Erika e não foi a Erika que vazou, será que a Erika enviou para alguma outra pessoa, tipo, algum outro amigo em comum e essa pessoa vazou? Porque, assim, ou alguém roubou o celular da Erika e vazou, gente, ou a Erika enviou para outra pessoa esse áudio. Mas a Erika diz que não foi ela. E aí, gente, vamos à bomba desse vídeo. Pois é, ontem teve o pronunciamento da Lisa, gente. Eu falei para vocês que eu esperava mais emoção no pronunciamento dela e quando eu falei isso eu não quis dizer choro, gente. Eu não quis dizer a Lisa chorando, falando, não, gente, eu quis dizer mais verdade. Por quê? Galera, eu sou amiga da Vavacunha. Quem me acompanha faz tempo sabe. Eu sou amiga da Vavacunha. Quem é a Vavacunha? A Vavacunha é a pessoa que está expondo tudo isso, que expôs o Nego do Borel, que expôs o áudio da Lisa Barcelos, é a pessoa que veio na internet expor tudo isso. Por quê? Porque a Vavac é a melhor amiga da Duda Reis. A Vavac acompanhou todo o sofrimento da Duda nesse caso, passo a passo. A Vavac sofreu junto com a Duda, porque a gente quando tem uma amiga que está em um relacionamento abusivo, a gente sofre junto com a pessoa, gente. Então a Vavac presenciou tudo, a Vavac sabe de tudo que aconteceu com a Lisa e com o Nego. Então assim, gente, eu por ser amiga da Vavac, eu estou sabendo das coisas também, gente. Então quando eu vi o pronunciamento da Lisa, eu falei, caraca, gente, eu esperava, mas não é verdade, porque eu senti verdade no que ela falou. Algumas coisas que ela falou, eu senti verdade, gente, aquela coisa de pare de massacrar, sabe, a pessoa errou, claro que tem níveis de erro, não é que nem o pai dela falou, ah, é que nem cabular uma aula, não, você ir transar com um homem casado não é você cabular uma aula e machucar uma outra mulher, né, gente. Mas eu acho que já deu, não é pra atacar a Lisa, gente, não é nada disso. E a Vavá, gente, após o pronunciamento da Lisa, ela se pronunciou. Eu vou jogar o que ela falou, mas depois a gente comenta, joga. Ai, ai, queria que você falasse a verdade, Lisa, é isso que eu estou falando, gente, eu sei que o pronunciamento da Lisa teve coisas de coração, mas teve coisas que ela não falou a verdade, então isso me deixa chateada, sabe? Todos são dignos de erro e perdão. Concordo muito, gente, acho que tem que parar o massacre, acho que todo mundo erra. Ai, a Vavá falando, eu já errei tanto na vida, amadureci tanto em um ano, mas seja honesta, seja honesta se você realmente não tinha falado com a Duda antes de ficar com o nego. Olha isso, gente. E mais uma pergunta, Lisa, você tem certeza absoluta que no dia que foi no Paris 6 escolher o seu prato com o Michael, que é o nego do Borel, você não falou com a Maria Eduarda no telefone antes para cumprimentá-la? Certeza absoluta? Ou seja, gente, aquilo que a Lisa falou que rolou entre ela e o nego e ela não conhecia a Duda e depois que rolou ela encontrou com a Duda na casa do nego e ela ficou mal, né, e tudo mais. A Vavá diz que é mentira, gente, que ela sim já conhecia a Duda, que ela já tinha falado com a Duda antes de ficar com o nego, que elas já se conheciam sim, gente. Então, é isso que eu falei que faltou verdade no pronunciamento. Eu acredito sim na Vavá, gente, porque eu conheço, porque é minha amiga e porque a Vavá é melhor amiga da Duda. A Vavá está acompanhando de perto essa história e a Duda não tem por que mentir nesse caso, gente. A Duda é a vítima desse caso. O maior culpado desse caso é o nego do Borel, gente, não é a Lisa, é o nego, ele que tinha o compromisso, ele é o maior culpado, mas a Lisa tem culpa sim, gente. Ela participou disso, claro que não é a mesma culpa dele, mas os dois têm culpa, gente. Então, assim, eu senti falta de verdade, sabe, porque no depoimento da Lisa apareceu que ela ficou com o nego, ela mal sabia da existência da Duda, ela encontrou com a Duda depois que ficou com o nego, ficou chocada, encontrou uma vez só e não foi isso, gente, ela já falava com a Duda antes dela ficar com o nego. Vocês entendem o porquê que eu tô falando? Muita gente veio no meu vídeo ontem, tão comentando no meu Instagram, defendendo a Lisa. Cara, você quer ser fã da Lisa? Você quer defender? Você faça o que você quiser. Vocês têm total direito, gente, vocês têm total direito. Eu sou contra o massacre, eu vi que ela postou que estão falando coisas racistas sobre ela, desejaram morte. Eu sou contra isso, eu tô fazendo o meu trabalho aqui no YouTube, eu tô dando as notícias, dou as notícias. Não adianta vocês quererem que eu não dê as notícias, porque esse é o meu trabalho. Essa expressão passar pano foi a pior coisa que inventaram, porque vocês apoiam as pessoas a cometerem erros com isso, vocês apoiam, vocês não ensinam. Errou? Tudo bem, gente, errou, mas vamos ensinar que é errado, vamos tentar amadurecer. Não, essa galera não amadurece por culpa de vocês, por culpa de vocês que estão lá passando paninho. Quantas pessoas aqui, eu já postei milhões de exposes das mesmas pessoas e elas continuam errando, elas continuam fazendo coisa errada, porque vocês passam pano, vocês estão lá seguindo a gente, então é muito delicado, mas vocês têm direito, quer passar pano, passa, eu não passo pano para ninguém, gente, do lado da verdade, estou do lado do que é justo e nesse caso, eu estou do lado da vítima, a vítima nessa história é Duda Reis. É isso, galerinha, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde, assim que tiver treto eu estou aparecendo, beijo, 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 amo muito, muito, muito vocês e fui!